Todo objeto possui um ponto que define a sua origem. Este ponto é utilizado para as mais diversas operações dentro do Blender, como rotação, escalonamento, etc. A origem do objeto pode ser editada, mudada, através do botão Origem do painel Toolbar, ou através do atalho Shift-Ctrl-Alt-C. As seguintes opções estão disponíveis. Geometry to Origin. Move toda a estrutura do objeto de forma que fique centralizado no ponto de origem. Origin to Geometry. É justamente o efeito inverso da opção anterior. Aqui é o ponto de origem que vai ser movido para o centro da estrutura do objeto. A última opção é Origin to 3D Cursor. E neste caso, o ponto de origem vai ser movido para onde estiver o cursor 3D. As setas coloridas são chamadas de manipuladores 3D. E podem ser ativados ou desativados clicando no botão 3D Manipulator, no cabeçalho da 3D View. Quando o botão 3D Manipulator está ativo, outros quatro botões ficam disponíveis na frente dele, sendo eles O manipulador com as setas chama-se Translate e serve para movimentar os objetos selecionados. O manipulador em forma de globo é o Rotate e serve para rotacionar os objetos selecionados. O manipulador com os cubos chama-se Scale e serve para escalonar, aumentar e diminuir os objetos selecionados. O quarto botão é o menu com as opções de orientação, que influenciam como os manipuladores se comportarão no ambiente 3D. Neste menu se encontram as seguintes opções. Na opção View, os manipuladores X e Y ficam virados sempre para a visão da janela, da 3D View. A opção Normal faz com que os manipuladores fiquem alinhados de acordo com o objeto ativo. Na opção Gimbal, os manipuladores tentam se alinhar de acordo com todos os objetos da seleção. A opção Local faz com que os manipuladores fiquem alinhados de acordo com o objeto ativo. E por fim, a opção Global faz com que os manipuladores fiquem alinhados de acordo com o grid. Pressionando a tecla N, abrimos o painel Properties. Na parte superior do bloco Transform, se encontram os botões Location, Rotation e Scale. Cada bloco possui 3 botões, um para cada eixo de coordenada. Para mover o objeto selecionado de forma precisa, basta mudar os valores desses botões. E eles possuem os valores de posicionamento, de rotação e do escalonamento respectivamente do objeto selecionado. Também é possível mover o objeto selecionado, clicando com o botão esquerdo do mouse em um manipulador e arrastar no eixo desejado, mudando os tipos de manipuladores quando necessário. Uma outra forma mais prática para mover é pressionando a tecla G e movimentar o mouse para manipular livremente o objeto. A tecla R para rotacionar ou a tecla S para escalonar. Pode-se ainda manipular livremente em um eixo específico, simplesmente pressionando a tecla do eixo desejado enquanto se movimenta o mouse. Por exemplo, pressionando a tecla G, pressionando a tecla X, movemos no eixo X e as outras letras movem seus respectivos eixos. Uma outra forma de se manipular objetos é usando a detecção automática de eixos. Fazemos isto pressionando uma tecla de operação, como G, por exemplo, e em seguida segurar e arrastar com o botão do meio do mouse. Ao mover o mouse, uma linha branca irá aparecer. O eixo ao qual ela chegar perto será o eixo a ser utilizado na operação, seja ela de movimentação, rotação ou escalonamento. Segurando o control enquanto efetuamos qualquer uma das operações de manipulação, efetuamos a transformação por etapas, tendo assim mais controle sobre a manipulação. Podemos configurar a forma como a rotação e o escalonamento irão influenciar os objetos selecionados, setando os tipos de pivôs desejados no botão Pivot Point. Ao lado dos tipos de pivô, existe um botão chamado Manipulate Centers Only. Ativando-o, as rotações não influenciarão o objeto em si, mas apenas movimentarão em órbita a partir da origem do objeto. Para o menu Pivot Point, as seguintes opções estão disponíveis. Building Box Center. As operações acontecem a partir do centro da seleção. 3D Cursor. As operações acontecem a partir do cursor 3D. Individual Origins. As operações acontecem em todos os objetos selecionados de forma individual. Medium Point. As operações acontecem a partir do centro da seleção. E por fim, Active Element. As operações acontecem a partir do objeto que esteja ativo no momento.